Música Chegou a hora, bendita e santa Cadê, Elana? Mostra a tua cuia Pelo menos aqui, minha gente, vai ter muita mesa, viu? Muita mesa? Cadê a bacia de Damião? Vamos comer, gente, aí, ó Vem aí, ó, a hora sagrada Só relaxar, agora Pai trabalhando, hein, pai, ó Deu um roi aí, comra, deu um roi aí Não é que não, tu já comecei Não, naquela hora, daqui a pouco eu vou almoçar depois Vai embora comer É, Elana, cai fora, vai embora Tá bom a comida? Tá bom a comida? Esse hotel é almoçando atrepado, ó Descanchado, mãe, é atrepado Vamos almoçar, pessoal Ô, João Ô, João é almoçar na casa de Naná Ô, João vai almoçar na casa de Naná Nós sabemos no começo Eu não consigo mais pomer Ô, Já Abispero vai ser na casa de Naná Você não quer comer nem comia uma bacia, minha? É, não Só uma vez que eu dei o dinheiro pra domingo Comprar uns pratos A gente pode ir arroz aí, Tô indo, viu? Já comece? Comece já? Bem sorfinho, meu arroz Bem sorfinho, ó Bem cheirosinho, ó Bota aí Tu não serve com arroz Com alho e não sei o que mais lá Era tudo da coisa Pronto, tá bom Vem legal, oi O que é isso? essa ficha ali, ó foi foi mas é que a ficha é como um pouco é abafia mamãe mamãe tá bom não ah, mano ó Tirei na boca Você sabe que ele comprou até o garoto Que o limão, infeliz Ai, como é bom o feijão de arranca Jesus Tem que ser de cor, que é sustança Feijão de arranca Dá problema Feijão de arranca da aneia Eu não ia lá ali não Eu não ia lá ali Dá tudo completo, hein Mãe, mas já terminou? Já Vem, Javi Aba a porta aí, por favor Meu dedinho Meu? Meu? Da Rio Aninha Água pra vida O bichinho devando vai meio dia, gente É, foi assim Ele almoçou Ele só demora mais se você não der o começo Mas se der o começo A sombra Só que Na cozinha A louça vamos lavar Ué Mãe, tá calor, viu? Deve estar fazendo 30 e poucos graus 40 e tudo Olha o cachorro ali, ó Na janela Ele tá querendo os ossos Mãe, ó Mãe, ó Mãe, ó Mãe, ó Mãe, ó Mãe, ó Qué queimilho Bonito, né? Hein? Pimenta no zóio do zóio É refresco Ah, que ruim É do céu Malha mais, né? Porque ele não quer dormir uma hora dessa Não calou desse não, não? Ah Tô quase, minha filha Tô quase Ela tá passando um pano na casa Depois do almoço O zóio já desapareceu A gente tá com... Olha Os corredores de macarrão De nada, mas que mais bonitinho Mais mimozinho O sertão tem de tudo No cabelo trabalhador E se levanta bem cedo E vai tirar o leite da vaca Tá logo Me ajuda a achar que a temperatura deve estar com uns 34 graus Com a sensação térmica de 52 Não é chique, minha filha Tu tá pensando no quê? Olha só Ó, a pessoa lava a louça Vem o ventinho, ó De lá pra cá Hã? Minha filha não tem coisa... Ó, é terapia Você lava uma louça Pensando na vida Olhando, ó Pro antôto, ó Aqui tem a paisagem, mulher Aqui, ó A pessoa olha daqui, ó Depois eu vou mostrar pra vocês É a pessoa... Se a pessoa tivesse um vídeo Mulher, tu já lavasi tua louça Tô aqui Mulher Não, esse banheiro não vai dar certo não Vai tapar A visão dela Tobinha É o quê? Ó, alta a câmera O alto Ah, sim Ah, sim A aliança A gente tá bem cedo Já tava programada E o Daniel De madrugada Tu e o Daniel? Aham Aham Eu me lembro Aqui é a louça brota Aqui é o que é lá na roça Minha casa Como mais trabalha Já que o Manu não quer pagar Vai pagar nos serviços Tia Tá escutando, Maná Essas são as coisas Gente, a gente tá sem energia Aqui, 10 de ontem à noite Mas vai até bom Não sei o que, Maná É linhaça Mas tá muito velho, ó Eu mandei contra a energia Mas mesmo assim tá bom Tá? Eu mandei contra a energia Foi Foi quando ligava, ó Só amanhã Que você me morou E amanhã eu vi Além de comer minha comida Eu ia gastar minha internet É, Léo Tá legal Fugiu, foi? Foi marcar um terreno Por aí pra ele E não pegar Terra pra ele Casco aqui tem que ser Em vida Marcar um terreno, né? Olha as panelas de Naná Minha fita tudo de pé É pra durar a vida Duvida mais, pai? Não Agora, mais Não, e esse couro? Eu sei lá que eu faço Não Não Olha a paisagem, olha Minha fita Chega vem um ventinho Já limpamos o fogão Ó E o Naná tá passando o pano na casa Terminando de passar o pano na casa Oi? Que semana? Tem que combinar com o Evandro, né? Tu decorar de lá? Ah? Ah, tu quer comprar meu, é? Ai, tu escureceu Escureceu, escureceu, escureceu Oi? Foi bem Olha Já limpamos a cozinha Agora o Naná tá botando Caldeirão Pra fazer um cheirinho pros cachorros Olha Tá tudo bem limpinho Olha o sol Eita, Deus Gente, agora o chão de cimento queimado Pense como é gostosinho Vou pegar um travesseiro aqui Um pano Pra botar no chão Pra eu me deitar também Pô, tá tudo deitado, minha filha E o Leandro tá enrolando já Ó, pessoal Encerrar o vídeo por aqui Pra não ficar longo Até a próxima Tchau Descansa um pouquinho Tchau